Bom pessoal, essa casa está sem luz desde ontem por causa da chuva E a gente veio aqui religar a instalação elétrica A senhorinha está sem tomar banho, o chuveiro elétrico dela não funciona O marido está reclamando, porque não está muito legal E a gente está aqui, a gente quer dar a Eletropaulo Não, não, não é nada disso A gente veio gravar um vídeo aqui Eu vim ver esse Fusca da Eletropaulo, que vocês já viram no vídeo anterior Mas aí o Fabrício e o Fausto falaram que tinha um outro lugar aqui Que eles guardavam os outros carros, se eu não queria vir ver E aí a curiosidade foi mais alta, principalmente quando eles falaram que tinha um monte de carniça Eu falei, nossa, carniça é comigo mesmo, né? Vamos lá ver, vamos lá ver o que tem de bom Vamos ver o que nos aguarda aí E aí? A casa de Ferreira é esperto de pau, realmente a luz está cortada, porque a gente esqueceu de pagar Aí, ó Então vamos subir ele aí, vamos ligar ali de volta, pô Ó, é outro vídeo, eu não vi vocês ainda hoje Beleza, Fausto, tá bom? Prazer, Fausto Fausto, beleza Fabrício, tá bom? As carnícias Aí, olha aí, ó Já começamos com Fusca Ocre, é isso? Isso é Amarelo Colonial Amarelo Colonial 7-2 7-2 Amarelo Colonial Eu gosto de gente que sabe os sobrenomes da cor na ponta da língua, que nem esses dois É, 7-2 Amarelo Colonial, é isso? Isso E esse é de vocês? Esse é nosso E esse tá com os rodão E tá só com, é só o visual ou tem o motorzinho mais forte? Não, ele tá com kit 1500 Kit 1500 Tá, com kit Fuscão Muito legal E esse aqui, que é uma cor mais bonita, qual é? Amarelo Caju Amarelo Caju, que ele puxa mais pro laranjado É um amarelo mais alaranjado, né? E esse é 7-4, é isso? 7-3 7-3? 7-3 Tá Esse é do amigo nosso, já foi nosso E aí a gente repassou pro amigo nosso Entendi Ele mexe com os caras E repassou com direito a vaga Com direito a vaga Esse é bom Com alguns acessórios que a gente vai colocando também aí As lanterninhas alemãs que a gente traz da Alemanha Legal Ela é mais gordinha, né? Ela vem mais pra fora Ah não, essa aqui é a lateral aqui, né? É Ah, entendi Ela é vermelha Ela é vermelha Entendi E a gente vai mexendo Aqui já são mais rebaixadinhos Aham, os mais mexidinhos, né? Muito legal E olha quantos fosca tem aqui Aproveitar pra mandar um abraço pro meu amigo Alexander Gromov Tô no meio das coisas que você gosta aí, hein? Muito legal E esse aqui, esse roxo púrpura, o que é isso aqui? Esse aqui é de um amigo também Eu não sei o que tá fazendo aqui até hoje Ele foi o primeiro que entrou, um dos primeiros e ficou Ele tava montando, não sei lá o que ele ia fazer Foi indo, foi indo, foi indo, foi indo E eu acho que provavelmente ele ia fazer, ó É um roxo com bastante glitter aqui, né? E o interior roxo também acho que ele ia pintar, né? Ele pintou até o volante É o volante, então O volante roxo Vai ser o fusca do Deep Purple Bom, aí ele tá fazendo um projeto personalizado, né? E tal Esse prêmio O prêmio, acho que tá fazendo algumas coisas na elétrica Tanto o prêmio quanto o diplomata É pra fazer parte elétrica, né? O nome desse pulso que ele tem... Olha que bonito Mas ultimamente ele tá mexendo muito com o Air Cooler Então esse motor ele mesmo fez essa customização, vamos dizer assim É um motor original, mas ele deixou ele bem mais clean, né? Então você vê, escondeu bem os fios Tá com o visual bem bonito, né? Colocou a tampa do Gol BX ali, que era deitadinha, né? Então ele faz todo esse trabalho aí de estética de motor Que o pessoal fala, né? Mas se eu puder mostrar também aqui na frente Muito legal O gigante clean, né? O pessoal tá fazendo muito copy clean hoje Então cadê os fios do Fusca? Tá, escondeu tudo Ele escondeu tudo Toda a fiação do Fusca Cara, que legal, hein? Fica bem bacana Fica bonito mesmo, né? Os caras fazem uma baita pintura aqui Fica tudo, daqui a pouco aquele monte de fio passando, né? Exatamente, fica bem bacana Muito legal Muito legal mesmo Procurar o Raven na Batuxon Ó Quer deixar o seu cofre bonitão Sem fios para todos os lados Procure a Batuxon Como ele chama? Raven Raven Olha aí, Raven Já ganhou um merchan aí, né? Realmente ficou muito bonito Vindo aqui do balão, vai ganhar desconto Você viu? Ganhou um peteleco na orelha É Muito legal Trabalho bem bacana mesmo Bem legal Ó, se eu não mostrar o O Duna aqui O Prêmio aqui O Matheus me dá um tapa na orelha Esse aqui está fazendo elétrica O Opala deve estar montando elétrica também, né? Então vamos para o Fusca de novo Esse Fusca aqui Cara, olha quantos tons de 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 marronzinho amarelados diferentes, né? Aqui Aqui já mais para o laranja E esse aqui o que é? Eu acho que é o Colonial também É Está mais queimadinho Mais queimadinho Entendi É que esse aqui é do meu irmão Ele tem seis Fusca da mesma cor Seis da mesma cor? Ele vê um, ele vai e compra Ele vê um, vai e compra Mas tem que ser dessa cor? Não, ele compra tudo que ele vê Ah, entendi Língua O Amarelo Colonial ele tem um seis Tem mais um na rua aqui embaixo Se for Amarelo Colonial Já dá uma tremedeira a mais Já chama ele e ele já compra Aí vai comprando Esse aqui vai fazer um motor Motor está fora Não, e esse é legal Vocês são em três irmãos Que compram carros Sim, somos quatro irmãos Mas só três que gostam realmente O outro é normal O outro é O normal É É É Que legal Então esse aqui está para fazer um dia Está Está no ferro velho dos Duartes É Muito legal Aqui tem um Itamar Esse aí é um Traveco Ah, não é um Itamar É um Traveco Ele parece um Itamar Mas não é Eu compro assim Acho que tem um oito Ou alguma coisa Se não me engano Esse carro Está Está com os para-choques pintados Com o filetinho de Itamar A carroceria é do Itamar A carroceria é do Itamar A carroceria do Itamar É Trocar a carroceria Com o chassi dele de baixo E aí É matéria-prima Para projetos futuros Um dia dar uma louca Ver um Fusca diferente E tal Precisa fazer isso Opa, está aqui Não, mas por favor Você está com um projetinho Se você quiser só contar O que você está pensando Em fazer com esse carro Agora vai ter que contar O que eu quero fazer Nas rodas É, na realidade eu tenho Eu trago algumas peças da Alemanha Ontem chegou um jogo de fone Dial de Porsche Original A gente queria colocar nele aqui E dar uma rebaixada O tal do German look Muito bom Muito legal Você gosta mais do German look Você não Vocês Vocês gostam mais do German look Ou do Velha Escola Brasil Cara, eu prefiro o Velha Escola É Na realidade eu prefiro o original Mas eu gosto também De colocar uma rodinha Desde que seja Original Dial de Porsche É um pouco mais antigo E colocar e dar uma baixadinha Só mais Que genocida É um call look Call look É Call look Call look, é verdade Califórnia Muito bom Ó Deixa aí nos comentários German look Call look Ou Velha Escola Brasil O call look As rodonas grandes Meio abertas O pessoal gosta de pôr umas coisas Meio ligadas a search E a roda só da dianteira Elas entram um pouquinho Aham Que é o quadro Do outro Entendi A roda dianteira fica encurtada E a traseira bem alargada E por quando a suspensão Ela dá essa abrida Isso Parece meio que uma carriolinha É Legal É que a gente já pegou desse jeito Era um amigo nosso também Muito legal É Bom Brasília Deixa eu falar uma coisa de Brasília Que faz tempo que eu falo Eu acho que Brasília é um carro Que ainda não deram O devido valor dela Né É Um carro que tem design 100% nacional Um carro que foi produzido aqui Depois foi produzido no México Na 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 Nigéria Né Em CKD Que era Igasa Né Igala 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 É Mas é um carro nacional Com uma história super bacana Com design diferente E que Eu acho que Esse carro de uma hora pra outra Vai fazer assim Vai estourar Vai Já tá estourando Mas de uma hora pra outra Porque a gente ainda vê Outro dia numa Numa loja de carro normal No meio de periferia Uma tão novinha Tão bacana Escrita em tinta Lá em Ah, único dono Só que foi na época da pandemia Eu fui perguntar pro cara O cara começou a tossir Tanto que eu saí correndo Voltando Mas ainda encontra Né Ainda encontra Elas E eu acho que de uma hora pra outra Vai mudar Aqui Essa aqui é uma beige O que? Beige Beige Ela é uma 7,6 7,6 Esse carro Ele era um carro bem bonito Era um carro gasto original E aí Aquele funileiro O Peppa Pegou e Deu uma desgraçada no carro Era um carro muito legal Era melhor que aquela Aquela ali Amarelinha ainda é original Não tem muita coisa mexida Mas O cara acabou com o carro Confia o massa Em todo lugar Deu uma filmada nesse carro aí Acontece Mas tá aí, né Uma hora pegar e fazer O motor é zero Ela andando Ela andava no carro zero Mas visualmente Assim o carro já estava destruído Não Mostra a amarela Depois fala de outro Volkswagen Que eu acho que Também é sub Subestimado E que eu acho que Vai ser Quer dizer Já é raro Mas vai ser cada vez mais Bom Essa Brasília Amarela É o que? Amarelo Imperial Amarelo Imperial 7 7,4 Foi documentado Em 75 7,5 Esse carro aí Eu comprei ele aqui na Moca Eu e Falta A gente recebeu a informação De uma variante 70 Verde Folha Com mil quilômetros Mas não sabia onde estava Aí a gente pegou o carro E ficou rodando Até achar Até achar Mas aí eu descobri Que ela tinha ido para a Bahia O cara tinha comprado Três dias antes Ela foi para a Bahia Aí fiquei meio chateado E aí Vindo embora Já a gente entrou Numa rua sem saída Na última casa Tinha essa Brasília Aí eu parei Chamei Saiu o filho do falecido Ele falou Ah, não vendo Um dia eu vou restaurar Aí saiu a mãe dele Gritando Eu não quero mais esse carro 25 anos Eu não consigo lavar O meu quintal Ela falou para mim Agora é hora Agora é hora Comprei Estava no nome do falecido ainda A gente fez um inventário Em cartório Foi rápido Acho que nem seis meses E está no meu nome Eu estou mexendo nela devagarinho Não Isso é a burocracia do Brasil Quando a gente fala Foi rápido Foi só uns seis meses Porque realmente Em verdade Você leva dois anos Três anos Quando sai só seis meses A gente acha legal E essa daí Qual que é o plano para ela? Cara, aqui eu tenho Um jogo de rodas KPZ É um jogo de roda Europeu Saiu Acho que era acessório de época Não sei Não tenho muita informação Dessas rodas Mas é uma roda 4x30 Furação original dos Vokes E eu quero colocar ela Quero fazer ela cromada Com os detalhes pretos E dar só uma baixadinha E colocar algumas Outras pecinhas que eu tenho Mas vai ficar bem padrão original Legal Bacana E essa você pretende Fazer pintura? Não Você só vai pegar Umas pinceladas Onde precisa Acho que no primeiro momento Eu só vou deixar ela Faz uns micro retoques Aqui Um polimento Para dar uma igualada nela Tem a parte ali Sim Queria deixar ela Com a história dela mesmo Legal O Fabrício falou um negócio Que a gente A gente fica batendo muito Em algumas coisas Esse carro Ele é Foi comprado em dezembro de 74 Mas foi documentado Como 75 Barra 75 Vou aproveitar Esse exemplo aqui Para tirar umas dúvidas De gente que me pergunta Cara Nos anos 70 Até meados dos anos 80 Eu acho que o processo De cadastro do Detran Era descentralizado Não tinha as categorias Pré definidas A gente via cada absurdo Então não dá para levar Em consideração O que está no documento Você tem que pegar O histórico do carro Dependendo do carro Que tem na plaqueta De identificação Não dá para levar Ferro e fogo O documento O documento É o lugar menos Menos confiável Para você ter A história do carro Pelo menos até meados Dos anos 80 Depois mudou A partir de um determinado Momento Que está no documento Normalmente É o que está correto Mas nessa época Era uma bagunça Deixa eu dar uma olhada Aqui atrás dela Ela está bem íntegra Mesmo Esse carro eu fiz O motor O motor nunca tinha sido aberto Então eu fiz ele A bundinha dela Que ficava na chuva Dá para ver perfeito Que o carro ficava Com a traseira Na chuva Os bancos O cara colocou O mais moderno Na época era comum Ele colocou Acho que da década de 80 Brasília também Mas década de 80 Então o motor dela Foi feito Está redondinho Mas é um carro Com a estrutura Perfeita Tem algumas coisas Para fazer As peças Eu já tenho As lanternas originais Novas De estoque antigo Com a caixa Para choques originais Eu tenho também Novos antigos Fabrício Eu não tenho Nenhuma experiência Com esse tipo de carro Como é que é o mercado De peças originais Por exemplo Para uma Brasília Acha ainda É difícil É muito difícil É quase impossível Como é que é isso Cara De um tempo Acha Algumas coisas específicas São difíceis As carcaças Das lanternas lisas São muito raras A gente precisa De um par Se alguém tiver aí Chama a gente As lanternas Lá em Guarulhos Apareceu um senhorzinho Que tinha um estoque Muito grande Eram muito raras Esse senhor Liberou acho que Uns 40, 50 pares Nossa Então ele tinha Um estoque gigante E qual que era a história Por que ele tinha Esse estoque gigante Não consegui descobrir Foi um amigo Que descobriu Pegou e me revendeu Aí eu acabei comprando Três pares de lentes E consegui Mas tem algumas No mercado agora Não são baratas Ali na casa De dois mil reais Mas eram só as lentes Falta a carcaça Falta a carcaça Ela resseca E ela quebra Essa carcaça Eu restaurei Não dá pra ver Mas foi eu que restaurei E por dentro Ficou zeradinha Mas as lanternas Eu ainda não troquei Entendi Muito legal O painel dela Bem zeradinho Olha como ela é nova Por dentro Ela é mais nova Por dentro Do que por fora Acho que faz uns Cinco meses Que eu não ligo Esse carro Caramba Aí ó Você conhece Você confia Não só pegou Como vai dar lenta Eu desliguei Porque senão A gente vai morrer Eu já estou quase Então assim O teto é bem original Os bancos Eu tenho os bancos Originais já Então eu vou colocar Os bancos originais Apesar que aqui Esse meio é gersen É isso? Não entendi Esse meio aqui ó Aqui é curvinha Aqui é gersen Não é gersen É diferente Parece o gersen Só que é mais peludinho Um pouco Mas é só trocar Esse do centro Na real Eu tenho já Eu tenho o banco O traseiro E tenho os dois dianteiros Para colocar No cordone original Que é o verde 74, 75 Ah Isso aqui não está original Já foi mexido Esse aqui é O cara fez mais Estilo 79, 80 Tá, entendi É seu carro íntegro Tem que fazer o seu O tapete de borracha Carrapatinho Isso Carrapatinho são originais Os quatro tapetes São originais Volkswagen também Os tapetes dela Que legal O radinho funciona Então assim O carinho Que dá para Deixar em pé E aí tem só Até por conta da história O antigo dono dela Era o único dono Ele trabalhava na Não sei se é Mangels 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 É, nas rodas Mangels É Ela tinha as Mangels Originais Ah, que legal Tem nota fiscal O carro foi entregue Lá na Mangels Na nota fiscal Fala o endereço Certinho O ponto de referência Então assim O carro tem uma história Tem uma história E você faz uma pastinha Com cada carro Para não misturar Tem que fazer Tem o manual Tem o manual Descarro Veio Eu tenho lá Algumas pastinhas É, esse carro aqui É um carro que tem potencial Eu também No teu lugar Faria o que você vai fazer Dar um talentinho Nela para preservar Assim Mas tem potencial Para ficar zero Potencial para ficar zero Super alinhado Fizer uma pintura nova Remover Fizer uma pintura nova É um carro que fica Zero, zero, zero Com tudo interior Painel O legal é que tem Bastante coisa original Que o senhor tirava E deixava aqui No porta-malas E guardava as outras Paleta Meu, mapa de época Veio muita coisa Muita coisa Correia nova original Tipo, muita coisa Ele guardava aqui Então a gente vai tirando Quando compra um carro Assim, vai tirando Tem um monte de história Ali envolvida Então é, é bem bacana Fausto, o que eu ia falar Do Volkswagen Que eu também acho Sub-avaliado Sub-estimado É a Variante 2 A Variante 2 Pouca gente dá bola Para ela É um carro muito diferente O pessoal acha Que é uma Brasília Alongada Mas não Ela só parece Uma Brasília Ela é completamente Diferente da Brasília Vocês já tiveram? Já tivemos Meu pai teve duas Que eu me recordo Inclusive a segunda Foi o carro Que eu aprendi a dirigir Por que não me parece A gente mora Brava numa casa Aqui embaixo Então tinha um quintal Bem amplo Eu ficava Ré Primeira e segunda Ré Primeira e segunda Até um dia Que eu criei coragem E fui para a rua Com ela Então eu aprendi a dirigir Numa Variante 2 Era um carro De frente da Brasília Tem a suspensão Do Fusca alemão O pessoal fala Com mola na dianteira Tem um carro Bem gostoso É McPherson Já é na frente E é aquela vez Mais difícil de achar Mais difícil de achar Em bom estado É difícil E assim Para quem já dirigiu É o melhor Volkswagen A ar para rodar Muita gente pode discordar Eu tinha um amigo meu Isso quando estava no colegial Ele era um pouquinho mais velho A gente tinha 16, 17 anos Ele já tinha habilitação O Peter E ele tinha uma marrom café Com interior marrom Assim tal Então era Eu achava bonito Na época Mas era um carro interessante Eu lembro que a gente pegava A Marginal A Marginal Pinheiros Para voltar Lá para onde a gente morava E aquele lugar Onde tinha o Paz Mendonça Que antigamente chamava De o Tapetão Porque era vazio E não sei o que Hoje é um trânsito do cão Você não consegue Ele dava umas aceleradas lá E o carro desenvolvia super bem Você fala É possível que essa Brasília É gigante E anda assim E realmente Eu tenho essa lembrança De que o carro Tinha uma dinâmica Muito boa É um carro bem legal Ele teve algumas melhorias No motor A variante 2 Muitos dizem que é 1700 Mas não existe Existe um mito Da variante 2700 Mas nunca saiu Ela é 1600 1600 1600 Com algumas modificações No motor Pouca coisa Que aumentava um pouquinho A cilindrada dela Mas bem poucas mesmo Aqui no Brasil Acho que o único 1700 Foi o SP2 Só o SP2 Bom Aqui tem uma Fiorino Que não é tua Essa Fiorino Nossa Uma Trek É bem bonito Que eu não vejo Por nada Mas é um caminho Bem bacana Bem inteiro É A gente fala que Toda picape Todo carro cupê Sempre vai ter interesse Sempre vai ter interesse De coleção Então Ainda se acha Só que está começando A sumir da rua Também Ninguém comprava Para guardar Muito bom Aqui mais um palio Esse é de vocês também Esse palio Esse palio era de uso Lá na década de 90 Ele pegou fogo E do jeito que pegou fogo Pintaram e ficou Pintaram e ficou Eu acho que está uns Uns 10, 15 anos parado Parado aqui No mesmo lugar Não Ele estava aí Ele ficava Ah, entendi Vocês torceram para ir E aí tem algum plano Para ele? Não Não O plano dele é ficar aí O plano dele é ficar aí Quietinho Aqui o Versalhes Dia 9,6 9,6 Verde E o Lopes Não sei Não conheço muito de Ford Não conheço nada Olha que bonito o carro Cara Com as rodas de liga Com o teto solar Com o carro automático Esse é de vocês Esse é nosso também Pode abrir aqui É um carro bem injusto Tem que dar um talentinho Tem acho que 84 mil quilômetros Originais desse carro É, dá para ver que o carro é bom Dá para ver que o carro é bem novo A gente já pegou ele Nesse Pegou um pouquinho pior Na realidade Estava bem sujo A gente deu uma lavada Deu algumas voltas E também ficou E guardou Eu já vi esse Eu já vi esse filme Em algum lugar Deu alguma volta A fonteira das quatro meses Nesse ano Então Aerofólio A última safra Dos Versalhes Dos Versalhes Que legal, cara Bem bacana mesmo, hein Bem bacana Na verdade A gente veio aqui Não foi para ver nada disso Que vocês vieram A gente veio aqui Para ver Esta D10 Cabine dupla Que a gente vai mostrar Daqui a pouco Mas eu vi um negócio aqui Aqui é uma escada Que dá para o mezzanine, né Eu nunca subi nesse mezzanine Porque ele é meio podre É, então acho que Não sou eu que vou testar Senão eu vou fazer Uma vista aérea Mas eu estico a mão aqui Vai dar na mesma Sem a gente correr O risco De perecer, né A ideia é que Faz pouco tempo Que a gente está pensado Com esse galpão aqui, né Acho que faz uns oito meses E a ideia é tirar Esse mezzanine aqui Para caber mais carros Esses loucos que gostam de carros Não tem jeito E fazer alguma coisa Mais alta aqui Para colocar algumas peças Algumas outras coisas Bacana Muito bom Mas é bem recente Dá para subir lá Ah, é verdade É mais confiável Mais confiável, né Bom, vamos falar da D10 Então, que é para isso Que a gente veio aqui É uma D10-82 8-2 É uma D10 Cabine do É, estendida Uhum Era do meu irmão É um carro muito íntegro A gente comprou ele Do pai de um amigo Do meu irmão A gente pegou essa E uma Kombi também Que era muito nova Uma Kombi 79 A Kombi já foi embora E esse carro aqui Meu irmão acho que andou Umas duas, três vezes com ela E é um carrinho assim Bem inteiro Eu não tenho muito conhecimento É, e aqui é o contrário Aqui eu já conheço Aqui eu já estou mais familiarizado Com esse cofre Dá para ver que ela é bem nova mesmo Bem íntegra É um carrinho bem legal É, eu não tenho familiaridade Com elas a diesel, né Mas com esse cofre aqui Que é o mesmo das veraneias Nossa, desde sempre Dá para ver que ela é bem Bem nova mesmo Bem original Muito pouco mexido E é engraçado, né Essas cabines duplas Que a Chevrolet lançou Era a C1414, né C14 era a picape C1416 era a perua Que depois virou veraneio E a cabine dupla Era a C1414 É uma coisa que só tem no Brasil Que é uma cabine dupla Só que duas portas, né Então aqui atrás Você tem um Um espaço para outras pessoas Mas tem uma cabine É outra É cabine dupla mesmo, né Não chega a ser aquelas estendidas Que naquela época nem existia Só que é só duas portas, né E a Chrysler fez a versão dela também A gente tem Quem acompanha o canal há mais tempo A gente tem duas, né Tem a Verde Luxo Foi premiada em Lindói Mais de 10 anos atrás E tem a Azul Standard Que está que nem a obra Que eu falei lá Do monotrilho Que era para ficar pronta Na Copa de 14, né A picape foi pintada Na Copa de 14 E nós estamos na de 22 Ela não está montada ainda Faz 8 anos Quem sabe em 26 A gente vai andar com ela Uma hora sai Mas ela é bem nova, hein Esse carro O antigo dono dela Todo final de semana Ele ia para o interior De São Paulo Agora eu não lembro a cidade Era Águas Eu não lembro Mas todo final de semana Esse carro ia para o interior A gente dava 600 km Todo final de semana E voltava Ele veio no sítio lá Então era o carro de uso Mesmo dele Até que um dia ele falou Eu não vou mais usar A Coritiba Aí vendeu para a gente A Kombi E a D10 Não, ela é muito nova Muito nova Muito bacana Eu não encandei nela Mas ele Já está com placa preta Mercosul também E teu irmão colocou a venda É, ele não anunciou Mas ele vai vender Vai vender Então se alguém quiser Ficar com ela Entre em contato com você Pode me chamar Vou deixar o O WhatsApp do Fabrício Aqui na descrição do vídeo, né Mas está bem bacana, hein Deixa eu dar uma entrada nela aqui Pera aí Ó, o tapete original Isso é uma máquina, né Olha o tamanho Pernel bem bom, ó Dashpad dela sem trinco Agora aqui Isso aqui é diferente das veraneias, né Em vez de ter um forro no teto Tem duas chapas parafusadas, né E essa aqui é legal Porque Ela é uma diesel de fábrica É uma D10, né Na época era uma febre Do cara comprar As picapes a gasolina Porque as diesel eram Escaças Todo mundo queria diesel Todo mundo Muita gente queria diesel E o pessoal fazia adaptação De motor diesel, né E essa aqui não Essa daqui é Ela é diesel de fábrica Então é completamente diferente De qualquer outra coisa aí Que Que tenha na época, né A bilha está viradinha aqui Muito bacana Aqui é para matar ela, é isso Não, é Puxa lenta Cara, muito bacana Nossa, eu lembro O Fausto está um pouco mais velho, né Eu vejo aqui Esse adesivo aqui, ó Dessa Não sei se você vai lembrar, Fausto Aqui, ó Está vendo esse adesivo aqui? MacColor E aí tinha aquela propaganda no rádio Que enchia a paciência MacColor Etiqueta as adesivas MacColor Etiqueta as adesivas Etiqueta tem nome MacColor Cara, como gruda, né Faz uns 30 anos Isso, 20 anos E a gente continua lembrando Etiqueta tem nome Exatamente isso Cuidado aqui Que tem um motor aqui Muito legal Gostei demais Mas é bacana, hein Vim para ver o Fusca da Eletropaulo Acabei com um bônus aqui De ver um monte de carro bacana Um monte de carro legal E eu não perguntei do Versalhes O plano dele Vai mexer? Eu acho que vai vender também Vai vender também? Esse Versalhes aí Já tentei comprar Não sei quantas vezes É? Eu não consegui comprar Do meu irmão esse Versalhes Mas é desse irmão Ou do outro irmão? Ah, do outro irmão Do outro irmão Ele não vende Ah, vou vender Vou arrumar Porque ele Se já tem Atrás eu rompei o trocador de calor, né Tá Esse carro tem trocador, né E aí rompei o trocador Eu vou vender Ele disse Já tem um ano E aí vem pra cá Mas eu sou louco Pra comprar esse carro Então Se um dia for vender Você é o primeiro da fila Você tá com a senha Então, pessoal O Versalhes Vocês esquecem É a D10, viu A gente tá falando Só da D10 E é uma cor boa, né Cor bonita É um verdão Um muso metálico O Versalhes Além de uma limpeza nele Cara, é trocar Os pisques Que são originais São os cartelados Os faróis Então, além de tigete É um detalhe estético Mas é um carro Bem zero Uma semaninha na casa do Andrew Volta Cheirosinho Novinho Olha as rodas São bonitas, né Eu acho engraçado Eu não sei exatamente Qual que é O ano que tinha Mas teve um ano Que a Ford lançou Uma É até curioso Soltou uma versão Que era um GL Só que vinha com essa roda E com teto solar Então, era um GL Com essa roda de guia Com teto solar Eu cheguei E vi algumas vezes Nossa, mas um GL Com teto E que eu não sei o que Há muito tempo Que eu não vejo Aqueles pacotes Meio de fim de linha Vai juntando as coisas Com o resto de um De outro O 147 era muito assim Eu tinha um 147 Oito Oito meia Oito meia O final da linha E tinha a lanterna de espásio Aí tem uma com outra Que é a lanterna antiga É Fim de linha Tem que ir botando Umas cerejas Para colocar Um aerofólio lá atrás É igual a variante A variante A 73 Em teoria Ela tem a lanterna grande Já Só que existe A 73 Standard Que ela tem a lanterna antiga Ah, entendi Você vê que ela tem A entrada de ar Na coluna C Mas a lanterna É ainda fininha Aí você vê A galera fala Ah, mas 73 Essa lanterna não existe Trocou o banheiro Que nem o Fusca Cerebravo Que era um fuscão Com lanterna de fusquinha Motor 1500 Então, tipo assim Artimanhas das montadoras Para vender Coletando informações Pega informações Aí você vai Aprendendo sobre os carros Isso é bacana também Além da história Que eles trazem Agora, sabe uma coisa Que eu acho engraçada No Versalhes? O Versalhes Todo mundo sabe Que é um Santana Com cara de Ford Não sei o que É para vender na Ford Mas quando é o Duas Portas Eu olho para o lado Para a lateral dele E eu vejo um Versalhes Eu acho que o Duas Portas Ele incorporou aquela linha Ele virou um Versalhes O Duas Portas A gente olha Esse meio aqui É um Santana Não tem como esconder Os dois são Santana Mas o Duas Portas Ele virou uma coisa Realmente com uma identidade própria Deu uma disfarçada Mas esse quadro central aqui É muito característico Do Santana Mas muito legal Muito bonito o carro Fico imaginando Esse carro novo Devia ser um espetáculo Dizem que algum A diretoria da Ford Ficou com alguns Os diretores ali Ficaram com alguns Dessa última lenda Eu não conheço muito A história da Ford Mas A galera fala Que os nove e meia É a diretoria De certo fizeram lá E já entubaram Na frota Pega aí E também E também Porque eu não sei O que que iam colocar Depois Depois Para o mercado Desse Era importado Vinha os Mondeu Que acabavam Substituindo Em termos de mercado Muito legal Tem até etiqueta Olha o pesão Pesão 3,5 kg Né Pesão 3,5 kg 3,5 kg Meu Ork Cofre 0 É novo mesmo Zero 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 Cofre de etiqueta Os cantinhos originais Esse carro é legal Bem bacana O carro é muito bom Já é correiona Uma correia só Para tudo Facinha de trocar E o trocador de calor Que o Fausto Falou que tinha quebrado Trocou Trocou Mas foi um pardo Também Para conseguir um original Porque O paralelo Dizem que não dura Dois meses Então ficou Correndo atrás Do original Peça 5 minutos Cara Muito zero Esse Versalhes Muito zero Muito legal Não é à toa Que eu quero comprar ele Não é à toa Boa 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 Não é em vão não Muito íntegro De verdade mesmo Que legal Que legal Mas cara Que bacana Gostei muito De conhecer vocês Vim aqui Para ver o Fusca Da Eletropaulo Descobri dois caras Que tem a mesma doença Que eu A gente não pode Ver os caras O que quer fazer Fica com vontade De fazer um negócio Um dia Mas depois vem outro Na frente Vai passando na frente É a mesma coisa Tem mais uns doze Fuscas ainda Mais uns doze Mais três variantes E que ficam guardados Em outros lugares Tem a Brasília Na casa dele Tem bastante carro Puta que legal Que legal E aí você deve ter O mesmo sonho Que eu Que é de um dia Conseguir ver eles Todos juntos No mesmo lugar Totalmente Mas eu não consegui Até hoje Um dia eu chego lá A gente tem carros Sabe aqueles carros A gente fala Vai fazer um parzinho Que já estamos Dez anos com o parzinho Só que eles nunca se viram ainda Porque um fica num lugar Outro no outro Não dá pra levar pra cá Não dá pra levar pra ali Logo logo Um dia a gente chega lá Então beleza Fabrício Fausto Super obrigado Valeu Tudo pitoresco automotivo Para os senhores Beleza Abraço a todos Até a próxima Valeu